São Sebastião tem a segunda maior área rural do DF. Segundo a Secretaria de Agricultura, só perde para Planaltina. Muitas terras são públicas e tem se transformado em alvo de grileiros. Nossa equipe sobrevoou a cidade. As imagens mostram um novo condomínio que se ergue em meio ao desmatamento. O Ministério Público já tem conhecimento, a GFIS tem conhecimento dessa situação. Agora é só questão de agir para que aquilo lá não aumente. A fazenda pertence à Secretaria de Agricultura e fica na região de Aguilhada. Para se ter uma ideia, o loteamento irregular ocupa uma área enorme de 40 hectares, que equivalem a 400 mil metros quadrados. Segundo a administração da cidade, tudo foi dividido em lotes menores, de 800 metros quadrados. Estão grilhando, estão vendendo. Agora, para você se cadastrar para poder ter direito lá, estão cobrando 2 mil reais. Hoje, o DF tem aproximadamente 400 mil parcelamentos irregulares de terras, segundo a GFIS. No Morro da Cruz, que fica entre a Papuda e o centro da cidade, as chácaras que fazem parte de um programa de assentamento de pequenos agricultores também estão sendo loteadas. Eu liguei para uma mulher que estaria vendendo um pedaço de terra que pertence ao governo. Eu estou interessada em comprar um lote. Vocês têm lote lá no Morro da Cruz? Eu tenho um lote de 200 metros quadrados. 200 metros quadrados e está quanto? Está 24 mil. 24 mil? Mas como que é esse pagamento? A vista. A vista? A vista está vendo a vista. Não dá para parcelar? A prestação não. Eu comprei ele por 23, só vende ele por 24. Tem muro na frente, tem portão eletrônico. O lote é bom. Expliquei à suposta dona do lote a minha preocupação em não investir numa área irregular. A resposta foi simples e direta. A terra ali está dentro do pedote. A gente pode... Quem comprou? Quem comprou? Quando eu comprei, eu fui lá na administração para saber. Ali não tem perigo, não. Mas ela reconhece a irregularidade. 24 mil e tem que ser à vista. 200 metros quadrados? Não tem como financiar. Aqui não tem escritura. Então, é a minha preocupação essa. E depois, como que fica para a legalização? Existe? Não, exceção de direito. Aqui eu comprei minha casa aqui, já tem dois anos e quatro meses. Eu moro aqui no São José e eu comprei exceção de direito. Tá. Aqui em São Sebastião, todo mundo exceção de direito. Aqui não tem escritura. Liguei também para um corretor de imóveis e fiquei surpresa com a estratégia do profissional. Eu estou interessado em comprar um lote ali no Morro da Cruz. Você tem algum disponível? Mas é o seguinte, o Morro da Cruz não está podendo vender lote. As pessoas negociam lá, mas particular, entendeu? Eu compro mesmo para mim mesmo, porque eu boto parente para morar lá, porque se der certo, daqui futuramente, é tipo os condomínios que derrubam aqui em Gravilha. Dizem o certo, deu. Não deu, já sabe como é que é, né? A denúncia foi confirmada pela administração da cidade. Os chacareiros estão parcelando terrenos de 20 mil metros quadrados em lotes de 200 metros cada um, vendidos até a 25 mil reais. Quando a gente chegou, assumiu no início de janeiro aqui, nós constatamos no centro da cidade várias faixas de grileiros anunciando a venda lá. De imediato, nós encaminhamos o documento para a AGFIS, a AGFIS já esteve no local, notificou, a TerraCAP está fazendo um levantamento para poder tomar uma ação decisiva de o que vai ocorrer. Não pode demorar, porque a gente já observou que tem casas novas. Semana passada não tinham as casas na parte de cima e hoje já tem. Nos próximos dias, fiscais da AGFIS vão até São Sebastião para intimar as famílias a devolverem os lotes. O caso já está sendo apurado pelo Ministério Público. O caso já está sendo apurado pelo Ministério Público.